O cara não sabe usar o... o coiço não? Mano, eu quero ouvir. Diz que morreu. Oh, 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 caralho! Cuidado aí, oh. Tá aqui, um aqui, pessoal. Aqui, onde eu tô? Uh, Blitz, acho que é um aqui. O cara está nas vermelhas, no corredor das vermelhas. Tá, tá na porta. É, tem no carro, tem no carro. Ele tá aqui abaixo! Ele tá abaixado, ele tá abaixado! Na mesa do snooker, deitado. Não é abaixado, é deitado. Tem que dar. Dropped a defuser, mano. F***! Eu entro, que ela enxergue pra onde? F***! Eu vou rodar pra você saber. F***! 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 Se, joelho, não tenho nada! Se, joelho, não tenho nada! F***! F***, até a Sofia tava... F***! O AC na mesa não tem nada! A žeenha, though! gern que você achava fora de costo. occu... Blue. Escadas do Blue. Escadas do Blue... Então... Está morto, o doble Está um main Morreu o main Pion, está um fireplace Está no med e o bug à parte do Pion Estão à porta do Pion Estou subindo devagar Porta do Pion Porta do Pion Está jogado? Deve ser A general casa vem Espera, está aqui um no VIP Z Estão lá os outros dois Ok, os dois estão no Balcão e Duca O Ace O Ace está na janela Está aqui já um avançado Uma Ascha aqui Ele entrou a casa de banho Entrou a casa de banho É, está a casa de banho Boa. Boa. Esta é a virar, acho que não está aí. Eu não estou! Assim, aquela garagem normal. Estar por trás. E aí, Ivana? E aí, colega? Fogas-se! Está, está, está! Mavrik? Mavrik está aí ainda. Ya. Morreu. E Ivana comigo, Ivana está comigo. Morreram dois na garagem. E está lá o outro lá fora, está lá o outro lá fora. É o golaço, é o golaço. Ok, está comigo, o último está comigo. Ivana. Boa. Isto está bom, isto está bom! Tão dois, estão dois, estão dois. Três. Vamos atacar a parte da frente. Não sabe, não é o chefe da casa. Uma porta abrida. Ok, está lá o outro. Estão ainda a vir de... Aquelas cabras de lá de baixo. De baixo da garagem. Já, final da garagem. Já sei. Já está lá, está lá, Zé. Já. Eu vi-me a dar lobby, se ele está a puxar. Tão uma porta. Eu estou a ouvir de lobby. Se puxar... Porta, acabeu. Porta da main. Já está lá, está lá. Eu estou a ouvir de arrastar. Boa. Ei! Olha o ex do Zé. Tenho eu. Defuser... Acabou. Ah... Olha! Está aqui o outro. Estamos aqui dois, mano. Entendi-o. Ok. Tem um homens. No último... Em seguida... Não se tocou. Tem um homens. Eu estou a pegar o defuser. Tem um homem. Olha, ele está a plantar, Zé. Entendi-o. Tá bom, tá bom. Ok, tá bom, ok. Bem, canega. Bem jogado, malta. Oh, Diogo, subes por trás do último e matas os dois. Ah pá, foda-se. A mira matou mais um. Tá difícil não passar aqui a todos. O Diogo tem que ir por trás, Diogo vai por trás. Ah pá, veio um da kitchen. Ah, tá, tá encostado a porta o maestro. Tá encostado a porta. Morreu. Molhões de assos, caralho! Ser! Que privado, caralho! Loucos de assos, quem é cumprido? Neste caso, quando estou, vou embora. O Diogo morreu lá de fora, Diogo está na janela do coiso. Na porta, concession. Morreu. Morreu? Está na porta do... Há um concession ali. Vai entrar. O Diogo estava em janela, em janela, coisa. Estava em janela, coisa. Não é abrir aquela porta. O último está lá fora. Está abrindo, está abrindo. Não consegue fazer nada. Não consegue abrir aquilo quanto vai. Bem jogado. Eu estou a entrar. Ai, a sério? Como é que aquele gajo está ali a fazer com 30 segundos, cara? Já, 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 já. Não, já, 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 já. Foda-se, pingada outra vez, caralho. Tá, tá. Estão muitas pessoas. Entrou construction. Entrou construction. Cuidado na rotação. Cuidado, o cross. É só aguentar agora a explosão. Estou aqui o Diogo. É sim, e está o outro caixa. Atenção ca... Não, está aí na construction. Está construction. Está perto da porta do caixa. Bom, 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 bom. Olha, Jim, Jim. Na rotação de Jim. Tem eu sem defesa. Não tem, não temes o defesa. Foi apanhar o defesa já. Boa, bem chegada. Muito bem chegada, a sério. Lampa, fica aí a ver que eu vou dronar a ganache. Estão dois passarela. Estão dois passarela. Estão um picar janela. Mas não tem a rotação da passarela, por isso. Ok, está um aqui em cima. No ping 5. Está, está, está. Está com um ator de skinner aqui também. E está o outro meio também da... Estão dois passarela. Estão dois passarela. Pode ser. Está um no ping 5. Estão três bilhões também. Para ter o music. Olha, tá continuando um tubo. Está vendo que é aный listenити também. O Eu o 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 a o 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 lo o. O jo onde o 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 o. Dez não tem a rotação. Boa, boa. Está tão faltam dois. Ah, está a passarela. Olha, um. Cam boi. Está aqui. Tal, frågor pela outra. Em Camp,ta. Ele tá aqui encostado, ela. Ela tá aqui, ela tá aqui nesse... A Volk tá com o Sorok. Ai cara, ele lhe atacado com o pé da janela. A Volk morreu. Saiu a relâmpago. Caralho, tá sordo. O Hulk tá sordo. Caralho, fora esse... Falta a Arunia, a Arunia tá com isso mesmo. Muito bem jogado. Eu tava a dormir. Lalei. Eu não ouvi uma coisa que eu disse. Nem que eu vi uma, cara. Ei, o que é isso? Uma serpente? Ai não, é a Arunia. Eu disse que a Arunia tava cá. Tchau, tchau.